E aí pessoal, segunda-feira 21 de julho de 2014. Essa aqui é a Avenida Conselheiro Nebes, uma das vias que cortam a cidade de Santos. E eu vim até esse local para falar a respeito do Carrefour. E é interessante porque esse supermercado Carrefour, ele era o supermercado Eldorado, em 1972. Inclusive, eu tenho um recorte de um jornal, que eu vou colocar no blog emilio.blog.br, com uma foto antiga, exatamente aqui, mais ou menos nesse ponto onde eu estou, que mostra o supermercado Eldorado. Na época não se falava em hipermercado, se falava em... praticamente não existiam supermercados. E a Avenida Conselheiro Nebes, em 1972, já era um grande corredor dos trolebus de Santos. O aspecto que a gente hoje vê diferente são essas palmeiras aqui. Por quê? Porque na época, quando foram explantados os trolebus, em 1967, antes de 1967, havia os bondes, que passavam exatamente onde eu estou aqui. Os bondes andavam no centro da Avenida Conselheiro Nebes, num trecho de Paralepípedo. E os carros andavam nas laterais. Em 1967, todos os bondes saíram da Conselheiro Nebes e não havia o canteiro central. Os bondes tinham uma via, uma faixa de Paralepípedo exclusiva, aqui no centro da via. E depois, em 1966, dezembro de 1966, todos os bondes foram retirados aqui, para implantar a rede de trolebus. E para implantar essa rede de trolebus, a fiação, eles instalaram um canteiro central, que é nesse daqui. E os postes. Havia muitos postes para sustentar a fiação dos trolebus de Santos. Então, eram muitos postes fora a fiação dos trolebus. E, obviamente, muita coisa mudou. A linha 4 foi a última linha de trolebus aqui da Conselheiro. Logo, depois foi extinta. E aí, eles reformaram a avenida, tiraram todos aqueles postes do canteiro central. E colocaram essas palmeiras. Estão crescendo. Como na na costa, né? Então, é isso aí, pessoal. Um aspecto interessante deste supermercado, que era o Eldorado. Que foi implantado, foi inaugurado dia 15 de novembro de 1972. Posteriormente, havia um supermercado Eldorado em Campinas e em São Paulo. E depois, em São Paulo, o mesmo grupo criou o Shopping Eldorado. No comecinho dos anos 80. Depois, a família vendeu os supermercados para a rede do Carrefour, que está até hoje aí. Há um outro detalhe interessante. Que não havia esse estacionamento aqui, quando foi inaugurado. Haviam casas. O estacionamento do Eldorado... Lógico, não era todo mundo que tinha carro também. Em 1972 e nos anos 70. Era na rua Pedro de Toledo. Na época, era chamada a rua Embaixador Pedro de Toledo. Hoje, o governador Pedro de Toledo. O estacionamento era ali. Depois, eles adquiriram as casas e construíram... Transformaram, né? No estacionamento. Existe um outro projeto, já há muitos anos, que ainda nunca... Não sei se foi aceito na Câmara de Santos. Mas o Carrefour queria comprar essa ruazinha que tem aqui, entre o supermercado e o estacionamento. Mas, isso já faz muitos anos que houve essa ideia. Por enquanto, nada de concreto. É isso aí. Olha, o Eldorado... Era um supermercado moderno para a época. Ele tinha uma lanchonete bem no meio, numa parte mais suspensa, no meio do supermercado. Obviamente, eu não posso entrar no supermercado para fazer filmagens dentro. Mas, é um supermercado como a gente já conhece aqui em Santos. Mas, é isso aí, pessoal. Falando um pouquinho de Santos, um pouquinho dos aspectos que a cidade vai mudando, né? Aos poucos. Um outro aspecto aqui, aproveitando já que hoje o vídeo está um pouquinho mais longo, é o Colégio Estela Mares, que é esse colégio aqui. Agora à noite, mas você vê os muros, né? É um colégio bem tradicional de Santos. E uma parte do colégio, do terreno, foi cedido ou vendido para construir um banco. Tem um ginagem aqui do colégio. E aqui, uma parte foi para construir o banco, onde é o Banco Santander atualmente. Nesse prédio aqui. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.